A Globo exibe o filme Uma Linda Mulher, na sessão de sábado, deste sábado, 18, às 14 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Durante uma viagem de negócios a Los Angeles, Eduard, um executivo que compra e fragmenta empresas para vendê-las, encontra a prostituta Vivian. Eduard a contrata para ficar com ele durante uma semana, a fim de acompanhá-lo nos jantares de negócios. Os dois se aproximam e descobrem que há vários obstáculos para serem superados até que possam unir seus mundos tão diferentes.